A Daiane é empresária, sabe cozinhar e aprecia a boa gastronomia nesta noite aqui até com aula show, não? Isso mesmo, Tiago, foi muito bacana, está sendo muito legal esse evento, eu acho que é uma oportunidade poder participar desse tipo de evento que traz a boa culinária, a boa gastronomia, algumas dicas que a gente pode até usar no nosso dia a dia e também ver como Londrina tem muitos restaurantes e tem uma boa gastronomia. Agora conta pra gente, é um desafio difícil, né? Tanto opção pra sair com a família e escolher, tem que fazer tipo meio que um tour, não? É, com certeza, às vezes conseguir reunir o gosto de cada um, principalmente nós que temos crianças, mas assim, o evento hoje ele traz a opção de hambúrguer e fast foods e outras coisas também, então isso é muito interessante. Pra todos os paladares? Pra todos os paladares. Eu estou com o Vinícius do Bangkok Garden que vai contar pra gente sobre este prato que ganhou, o prato na categoria principal da noite, não? Exatamente. Conta pra gente como é esse preparo, eu sei que é uma mistura de sabores, é isso, esse campeão? É, esse prato, ele é bem conhecido na casa, né? E nós temos aqui no restaurante Londrina, também em Maringá, e é um prato bem conhecido até desde o começo, esses sete anos que nós temos o restaurante, e ele é um prato bem conhecido, os clientes que vão na casa, a gente sempre indica esse prato, porque ele é diferente, ele tem um sabor que a pessoa busca, quem busca a culinária tailandesa, né? Quer já algo assim que fuja dos padrões nossos de culinária, né? Então a gente sempre está indicando esse prato, porque ele difunde vários sabores, né? Nós temos vários temperos, que é o molho de peixe, né? Que é o sal na Tailândia, né? Como os outros países asiáticos, né? Nós temos uma pasta, que é uma pasta de pimenta doce, que também é utilizada nesse prato, né? Aí vai hortelã, aí vai lima kafir também, que é um tempero muito típico da culinária tailandesa, né? Então aí sai esse prato perfeito, né? A gente falou, falou e não falou o nome do prato. Vamos deixar aqui para o pessoal de casa, para quem não provou, provar e ficar o convite. O nome do prato? É, o nome do prato, ele se chama Camarão do Nordeste, estilo a Tailândia. Bacana, e conta para a gente, você estava esperando... Ele falou para mim aqui nos bastidores que ele estava preparado, mas não tinha certeza, né? Porque a disputa é acirrada. Mas que tal essa conquista hoje? Então, foi suado, né? A gente não esperava, na verdade, esse prato, porque os nossos concorrentes também são... Os pratos que eles fizeram são muito bons, né? São restaurantes que já tem nome também em Londrina. Então, a gente, na verdade, colocou esse prato porque a gente gosta muito e os clientes também têm. A gente tem um belo feedback, então a gente quis tentar, dessa vez, colocar um prato totalmente diferente. E o lanche do ano é Nick Burger, estou aqui com o Emerson, que vai contar para a gente um pouco sobre o segredo para essa conquista. Olha, para mim é resultado de muito trabalho e dedicação, fazer com o carinho que a gente faz e produtos de qualidade, né? Fazer o melhor para surpreender o nosso público, esse é o nosso objetivo. E falando em surpresa, você estava esperando essa conquista? É lógico, a gente tem uma esperança muito grande, mas só de estar entre os três finalistas já foi uma vitória para a gente. E ganhar, não ter um gostinho, é muito bom, né? Mas só de ter ficado entre os três já foi muito importante para a gente. Você falou de gostinho, vamos contar um pouco que ingredientes esse lanche do ano leva? Vamos lá. Bom, esse hambúrguer é um hambúrguer de costela que a gente procura ter o gosto realmente da costela. Então, o preparo do hambúrguer tem uma parte da costela que ela é cozida ou é assada, que é incorporada na carne crua. E isso realmente dá o sabor da costela, né? Você sente o sabor da costela. Pão francês é assado na hora, que a gente utiliza também. A nossa maionese é uma receita que a gente desenvolveu da casa. Um molho cheddar de qualidade, cebola crisp, bacon em fatias crocantes, alface e o carinho no preparo, né? Isso aí é a nossa receita. E como é a repercussão de tapa, espando, cozinha e sabor, esse projeto do Grupo Folha de Comunicação? Olha, a repercussão foi muito boa. Já no início, muitas pessoas ligando, pedindo o lanche do concurso. Isso pra gente já foi importante. Hoje, até hoje, o pessoal liga e fala, ah, que legal, vocês estão participando. Eu quero o lanche do concurso. Então, isso já mostra que a gente está tendo um retorno sobre o concurso. Isso é muito bom. O restaurante espanhol tem a idade do apresentador. Olha, entregando minha idade aqui, mas vamos ao que interessa, o principal, né? Que é continuar escrevendo a história em Londrina, com mais essa conquista. É isso. É, a gente tem já 36 anos em Londrina, são tantos problemas, tantas coisas boas que já aconteceram, tantos artistas que já esteve no restaurante, passou com grandes pessoas, por exemplo, Terci Gonçalves, o Mário Lago e tantas outras pessoas que já esteve lá. Então, é um motivo de orgulho da gente poder estar participando desse dia, um festival da Folha e tal. Isso é muito interessante para a gente e é oportuno a gente estar participando e sempre que tiver, que a gente puder participar, a gente vai estar participando com um prato que ainda lançamos esse ano. Estamos com esse prato, Larihoja. A gente já tem ele já há tempo no cardápio, mas decidimos colocá-lo no festival. É um prato muito bem guiço pelos clientes. Como eu tenho um grande amigo meu, que é o Dr. Décio, ele adora esse prato. Nossa, o prato dele é esse aí, sabe? É o Larihoja. Então, a gente fica contente de poder participar desse evento. E vamos contar um pouquinho que ingredientes leva esse prato. Então, esse prato é um prato feito com salmão, né? O salmão grelhado, ele é agridoce, feito um molho de laranja com esse prato aí. É o salmão grelhado e depois esse molho de laranja rega em cima do prato. Aí ele acompanha um arroz feito com brócolis e uva passas e uma batata sautê que vai acompanhando esse prato. É um prato delicioso, muito bom. A Daiane atua na Unimed e saiu do universo corporativo e hoje se encantando com a gastronomia. Sim, Tiago. E é muito legal essa oportunidade que a Folha está dando pra nós, né? Porque faz com que a gente consiga conhecer outros universos da gastronomia, né? Então, as hamburguerias, os restaurantes, conhecer os pratos. Isso instiga pra que a gente realmente vá nesses restaurantes conhecer, aproveitar, passar bons momentos nos finais de semana. Então, muito legal. Eu gostei bastante. Fiquei muito feliz pelas premiações. Alguns eu não conhecia, vou conhecer também. Então, eu gostei bastante de estar aqui hoje, nessa noite. A gente já faz até o checklist ali de o que conhecer, não? Sim, com certeza. Já vamos já pra lista, né? Bacana. Falando um pouco da Unimed agora neste ano, muitas parcerias com a Folha, muitos eventos que vocês desenvolveram, né? Saldo mais positivo. Muito positivo, né? Então, a gente também participou de alguns festivais gastronômicos. A Folha também esteve com a gente presente em outros eventos na Unimed, fazendo a cobertura desse evento social, que é o principal evento da cooperativa, pros nossos médicos cooperados, pra gente realmente encerrar o ano com chave de ouro. E como foi o nosso tema, ouro mesmo, porque a gente teve um ano incrível e foi muito positivo vocês estarem com a gente também. E a Golden Night agora rumo ao 2019 de mais êxito. Com certeza. Que a gente seja muito Golden, né? Pro próximo ano também.